Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quarta-feira, já deixa aquele like, se quiser vir no canal, ativa o sininho, mano, a gente vai enviar agora outra entrada daquela outra favela, vai, 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 calma, calma, caralho, pegamos chinelo aqui no bar, porra, mano, você paga, você bota o chinelo no bolso? Ah, não, tá, aí no pedal ainda vai, 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 segue, fala no rádio, mula, fala no rádio, é assim, a gente for pescar, certo? Pesicador tem barco, não? Tem, tem, tem que ver, mano, aquele dia lá que a gente tentou pegar o barco, não conseguiu, tá ligado? Tem que dar uma tentada pra ver se dá para pegar barco, cuidado aí, mamado, tá cheio de polícia aqui, e a civil gosta de ficar nessa parte aqui, vai, cuidado aí, cuidado aí, vai, você não tá nada errado aí não, né, mula? Eu me lembro não Que isso, mano, vai ficar quebrando aí, idiota Eu não bate nada Vai, vai, vai Conseguiu pegar o cara aí no presídio? Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Tá, tá, fica esperando, né A gente vai olhar aqui, provavelmente a gente vai morrer aqui Que esse idiota tá me levando Que eu não sei pra onde ele tá me levando Ele tá cheio de pessoa dentro da favela, vamos ver quem vai me levar, calma aí Você sabe, né, que eles não podem ver nós O piloto de trás que é ruim também Tá, tá, cuidado, mano, porque aquela favela tá cheia de gente, mano Ouviu, mamadou burro? Ouvi, caralho Então ouve direito, caralho, cuidado que pode ter gente aqui, porra, olhando nós Vai devagar, vai devagar, vai devagar, calma Ah, por aqui, passa dentro da favela dos caras? Deixa de ser idiota, passa mil aí, não Os caras devem estar olhando, mano Tá vendo aí, ó Pode, 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 pode E mais aqui daí, em cima da favela dos caras, né Aham Tem um lugar mais safe, tem um lugar mais safe, aí Vixi Que susto, velho Que susto, cara, achei que era Achei que era bandido Mano Aqui não tem saída, velho, eu acho, hein, velho Tem, tem, tem Mano, você vai passar aqui a mil, velho Não passe devagar, não, filha da mãe Você vai tomar tiro, porra Olha lá, olha lá Cadê, cadê? Não vi nada, viu? Você viu não? Não vi nem O cara saiu, velho Saiu, saiu, saiu Gente, vai aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Vai pro norte lá, vai lá pegar o cara lá, porra Meu amigo, você tá voltando aqui, mano O que você quer que eu veja? Olha aí Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Aonde, porra? Aí, 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 olha lá Onde é que eles ficam? Vai pra lá, olha lá Tá vendo? Não, onde, caralho? Tá olhando, tem um monte de lugar pra olhar, porra Pra esquerda, ó, pra direita Olha pra sua direita Tá, 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 tá Aí, ó, aí, ó Aí, ó Ele fica aqui embaixo no petróleo? Olha ali, ó Na curva, ó Ah, aqui na curvinha, aqui, né Ah, pode crer, pode crer Pegou o cara, pegou o cara, pegou o cara Ele tá indo pra aí, ele tá indo pra aí, vai Então calma, calma Ele tá correndo, o que que é? Ah, já tá aí, já Calma aí que a gente tá indo aí A gente vai pegar um carro, a gente vai pegar um carro, calma Tira ele daí onde que tem câmera, que é só perto de porcaria e tem câmera aí Pois é, fala pros caras levarem o carro, porque não dá O pra não é esteligado Não, é lógico, né Você é burra, vou pegar sua moto aqui Não, fala pro tartaruga Tartaruga, tartaruga, pega o carro lá Nossa, tem uma polícia atrás Tem polícia civil, né Eu já falei, tira de pé da câmera Some com ele Alguém pega o carro aí, quem vai pegar? Tartaruga, vai pegar o carro Vou pegar Seguir, eu não tô indo pra trás do presídio, beleza? Atrás do presídio Meu amigo, cuidado que pode ter câmera aí, velho Cuidado, velho Esse cara aí, pegou ele e o Bozão meteu uma porrada Meteu uma porrada nos dois e tá puto lá, velho Deixa perto do Bozão aí, do Russo não, porque senão o cara vai bater nele de novo Cuidado aí Calma, calma, ele tá chegando Eu tô fazendo aqui, Capé, vem aqui Tô fazendo pra onde? Tô de carro Cuidado aí, cuidado de tomar outra porrada aí, Russo Cuidado aí, mano Em frente, sabe um viado de escota, tartaruga? Ele vai ficar puto, velho Ele tá putão com esse cara, velho Nós estamos aqui, nós estamos aqui, mas no tribunal lá Não, 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 vai levar o carro pra favela? Isso aqui é pastel aonde? Dá um papo então Ué, mano, não passa aí mesmo, não tá com faca, não? Tem uma fazenda Ó, tem uma fazenda aqui Onde você tá, onde você tá, que eu não sei onde você tá? Eu tô na avenida aqui, ó, cheguei Mano, você vai passar aqui, idiota, cheio de câmera Aí, ó, tô vendo a moto Tá vendo a moto? É a nossa, não Mano, onde que esses caras tão, velho? Não é que não, mula, não é aqui que tem câmera, sai daqui Ah, pode parar aí, tá na fazenda, perto do presídio Tá Isso, atrás não Vamos lá, aqui ele deixou o carro, dá um help aqui Ih, já era, vai ter que correr, vai ter que correr, tio Não, Tibor, mas cadê o cara do carro? Tá vindo, tá vindo aí, tá vindo aí Vai, vai, lá em cima lá, pô, vai lá em cima Tem como subir ali, vai reto, vai reto, vai reto O cara subindo aí, saiu correndo com a arma na cara dele, velho Ele saiu correndo? Sim, com a arma na cara dele, hein Cadê? Vai atrás dele, mano Calma e vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui Por qual direção, qual direção que ele foi? Mano, entra ali, sua bula Ah, tá, tá, aquela estraginha de barro, né É ele aqui na frente? Ih, tem carro entrando aí Aqui, 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 aqui É polícia, é polícia Tem um carro atrás de nós, quem é? Nosso, né? Cadê o cara, mano? Olha lá na frente, não, olha lá, ó Ele pegou a moto? É, mandou uma pontada pra cabeça dele Meu Deus, velho Eu não tô acreditando, velho Aqui, 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 atrás Não, 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 não Isso aí é a coisa mais burra que eu vi na minha vida, velho Tinha 30 pessoas e deixou o cara fugir, mano Não, tem essa não Deixou fugir, deixou fugir Não tá, não tá, não tá, não tá Olha ele ali Não, 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 não Como é que ele tá? Qual a roupa dele? Com a roupa de velho, ele tem um cabelo branco De trança Não, mas ele tá com uma bice Não, ele tá com uma tainha Já era, o cara vai pra polícia, mano Nossa, mano, que amoral Eu sei que você era o mais trouxa, velho Caralho, velho Quem que era o mais trouxa, porra? Achei que é você que era Ah, sai daí Pô, mano, que burro, mano O cara tá ali na praça, velho Tem muita aventura da Civilna na praça, hein Na cidade Me desperto Mano, já era, o cara Não sei nem que qual é a tag Que qual é, branca? É a tag branca de vocês que ele fugiu? É a tag com o cabelo É em resta da parede Então foi ele Em barba branca E ele é montado em morena Será que ele tá na barbearia, não? Ele tá na tag Não, ele deve tá Tá na garagem aqui Vem aqui Caralho, velho Como é, mano? Pô, você tá na contra mão, hein, irmão Contra mão, hein, irmão Tá de boa, tá de boa, valeu Polícia, polícia, a polícia tá vindo Ah, mano, que isso Vai ser uma mula também Nossa, a outra ali Polícia ali, idiota Tá fitando lá Pegar uma moto aí, seu trouxa Pegar uma moto aí Porra, tem que pegar minha moto, velho Sai daí Pega seu carro Você não falou que tinha comprado um carro? Ah, eu tenho Eu tenho, mas eu vou Vou rezar uma boca pra esse monte de moleque burro Vai nele, vai nele, vai nele, vai disfarçado Sai da frente, moleque lixo Vambora Vambora, vambora Destranca, destranca Vai, pô Destranca, caralho Já foi alguma moto trancada, caralho? Vamos esperar, será que eles só querem amparar? Não sei, fica olhando, pá Porra Deixa eles, deixa eles Vira pra direita, vira pra esquerda Vira pra esquerda, esquerda, esquerda Vou virar pra esquerda, ver se eles vão virar pra esquerda Vou virar aqui de novo Volta, volta agora Tá, calma, calma Volta, volta, volta de novo Volta de novo Aí você tá provocando, né, porra Olha lá Eles devem estar aqui na frente Vamos ver se eles vão estar aqui Mano, parabéns pra vocês, hein Quando eu chegar lá, eu vou criar um troféu de trouxa do ano Botar na mão de vocês aí, de boa? Tá, porque dessa vez eu não tava junto Puta que pariu, cara Como que consegue dois caras com a arma na cara de um cara e deixar fugir com a moto, mano? Até agora eu não tô entendendo, velho Claro, mano, como é que você fez? Cara, e aí você tá querendo entrar na favela dos caras, vamos com essas mulas Ah, mas então fez um notinho ali, entra aí Ah, vai, entendo, velho, tem papo não, já Ah, isso aí não tem culpa não Isso aí foi burrice É agora que você quer entrar lá na favela? Os caras? Ah, eu ia, mas não tem como não, velho Acho que tem, velho, vai ficar de lado Não, a última vez que ele entrou, o vozão conseguiu quebrar o carro de um jeito impossível Tá ligado? Não tinha como quebrar um carro, o cara conseguiu, velho Ah, não dá, mano, quase se ferrando Vocês nem falaram nada pra mim, né, que vocês entraram na favela Não dá pra ver não, a porrada não foi em mim, velho Se dane, velho E o cara nem me viu Ele tava dentro do lugar de abate Ele já tava dentro do lugar, correu, pegou a mão aqui Exato, ou seja, você tem uma arma pra atirar, não atirou, né Ou seja, burro foi você, né Não, cara Tá do lado, porque ele não atirou, porra Nós ia roubar o cara Não atirou, mas dá pra você roubar o cara morto também, porra Assim, desse jeito vocês querem entrar lá no cara, vai, né Mas depois vocês ficam querendo entrar lá na parada, né Os caras estão roubando, você tá ligado Os caras que ficaram com as portas se saltando aqui, ó A moto que fez Vai saltar a nós, vai saltar a nós Que moto, aonde? A Maquilar na... É Maquilar e Bugatti na rua, velho Eu nunca vi, mas os caras dentro da favela ali, saindo de Bugatti, de Ferrari Caralho, a favela venceu ali, mano, os caras, gente Ficar esperto aí, deve ter arma pra caralho esses caras Que porra é essa, mano? Que que é isso, velho? Caralho É o que, senhor? Então, doutor, tem uns carros olhando nós, hein, doutor É o Maquilar e um cara de moto aí, que parece que tá com colete Ah, eu caí aqui, doutor Não sei o que que deu aqui, não Que... Um pulo da moto Você é pulo da moto, velho Tá doido, velho? Um cabaço do caralho É que eu tomei um susto Susto, né? Que o bagulho tá 36 Caralho Esquisito, sentiu o bagulho atrás dele aqui Cantando a garupa dele pulando a moto Ele tá caguentando o cara armado pra polícia, né? Ó, 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 o cara lá da moto, ó Ela já era Você caguentou, né, seu cagueto X9 Pode crer, velho Porra, eu caí da moto, mano Vai, 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 vem Mano, procura esse cara, velho Eu tenho que ter que soltar alguma coisa que é da favela, velho Esquisito, sabe o que nós temos que arrumar? Não, não, a gente não quer fazer o gravadinho agora Sabe o que nós temos que arrumar aí, quezinho? Você vai ficar falando com o cara chegando aí, seu idiota? Não, aquela... Vai ser como um porte de arma, velho Arma? Como, mano? Já fui preso, já Porte de arma, mano Eu também... Nossa, eu também fui preso já Não vai tomar, mas... Eu fui com fuga, né, mano Quer dizer, eu nem fui preso, eu paguei fiança, porra Eu fui preso por matar policial e... Ah, então você já era, seu idiota Qual é a ideia? Ih, outro valeu quadro Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Tem um cara morto aqui Quero saber se é o que a gente tá querendo Opa Tá, porra É o nosso, não Nossa, o que é isso, velho? Oxi, o que é isso, velho? Não O que é isso, velho? Não O que é isso, velho? Oxi, morto vivo aqui, essa porra? Olha aí, irmão É, mano, morto vivo, velho? Tava caído ali, do nada levantou, caralho Não, não, é... O portal possui o mágico Ah, pode crer, caralho Ah, todo ladrão, vagabundo, esses trouxas Tudo querendo roubar por ali, ó Cara, tudo querendo roubar aqui, ó O cara na Lamborghini azul Com botinha Passando na frase Tá, porra Fórmula 1 Polícia foi pra aí, mano Vou te descer, sentindo... Vou botar, botar, botar Esses caras, esses caras, esses caras Caralho, é o Rússia, é o Rússia, é o Rússia Caralho Essa vai ficar pra história, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que, porra? Passa o sinal, passa o sinal Por que? Passa o perdedo Passa o perdedo Passa o perdedo Passa o perdedo pra nós da mercura Faz isso não, faz isso Rússia, tô com o perdedo do carro do tartaruga Voltando no carro do tartaruga Ô tartaruga, tartaruga, tartaruga Os caras Os caras, os caras viu ali, mano? Que você tava querendo fazer? Rapaz, acho que vi Nada, nada Eita porra Que isso, mano Foi eu não, foi eu não, não vem não Não foi eu, não foi eu Que isso, mano Caralho, não foi eu não, velho Eu ia falar a parada com você Ele meteu o louco Pega ele, pega ele Tô aqui no estacionamento do McDonald's Praia, praia Pega ele, meteu o link aqui na desvala O carro dele Caralho, o cara quebrou sua coisa De boa Ah, não, você não fez isso não, velho Você não fez isso, é impossível que você fez isso Ah, mano Seu senhor, seu senhor Não, ele não fez isso com a minha moto não Ele empinou na frente da polícia, velho Ah, não, velho Muita merda Vai ficar todo mundo mirando pra nós Ninguém vai vir aqui não Vai dar algo de errado aí com os dois? Não senhor, não senhor Oxi Que isso? Caralho, sem agressão não, doutor Agressão, hein, policial Não, negativo Oxi Só daí Agressão, hein Tranquilo, doutor Tem arma não, doutor Aí, pode abaixar a mão aqui O senhor aqui Acho que o senhor aqui Pode ir ali pra calçada ali Seu senhor, seu senhor Mano, se eu perder minha moto por causa desse mamador Ele tá ferrado, velho O idiota ficou empinando na frente da polícia, velho A moto é minha, doutor Tem o documento, é o que certinho? Tenho, sim, senhor Vocês tão vindo da onde? Tá vindo na direção ali do... Hospital Do hospital, doutor É o quê? Acho que é essa moto aí Mota é minha, mata é minha Cadê o outro? Vai perguntar também Não chama ele lá, porra Todo mundo É o quê, doutor? Só tiro o capacete aí, por favor Se senhor, se senhor Pode me emprestar seu RG aqui Se senhor, toma aqui Tá verificando lá o bilho Corrado Mano, se eu perder minha moto por causa desse mamador, velho Na moral, velho Qual o motivo, doutor? É o quê? É aquela... Você viu o que eu te falei? Aquela Tiger lá em cima, lá Que tem que tu parar, gente Sim, sim, sim Tentaram falar assim, tá? Exatamente Tentaram Ah, tá caindo na internet Voltou, voltou Ah, a gente tem uma... A gente tem uma conhecida aí Sobre essa... A McLaren também É, a McLaren junto com a moto, doutor Doutor, onde? O cara parece até que tá de colete, sei lá Tá rodeando aí Você tá fortemente armado, hein, senhor Pelo visto aí, né? Tá com umas motos dessas, deve estar armado Não, não Fortemente armado, né, doutor? Eu vi uma... É parecida com uma pistola, doutor Eu não sei Será que é aquelas arminhas metralhadoras? Umas pequenininhas? Um avião daquele tamanzinho Acho que é isso, acho que soube Não, naquele cara da McLaren Que ele saiu dela Eu vi, ele pegou e depois escondeu de novo McLaren tava aqui, doutor Eu até não sei nem onde que ele escondeu, tá ligado? Porque... Aquela arminha é um pouquinho grande Não sei se é muito largo atrás dele Lá no banco, lá na Caixa Econômica Federal Lá em cima, sabe? Você saiu, você saiu Você saiu, você saiu O documento da moto aqui? Correto A moto tá saiu aí Você saiu Tudo em dia Tudo certo Vambora, vambora A gente vai tá liberando vocês aí E disparando a polícia Correto, doutor Só vê esse carro aí, doutor Que tá meio perigoso aqui Tá rodinhando toda hora aí Sim, sim, vamos abrigar essa situação Parece que eu vi uma mina com uma roupa da VK Acabamos de meter um caô aqui que eles vão atrás daquela maquilaria azul, mano Rapaziada, o maluco tem que tentar me roubar ali, ó Aonde, 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 aonde? Ali na garagem 2 Tá lá e soma agora Fala pros policiais aí, fala pros policiais aí na frente Tá agora, é agora? É agora, agora, agora Quem é, quem é? Fala quem é Tá meio vermelha? Aqui, eu acho que é ele Eu acho que é ele, esse idiota aí Vai lá, vai lá Aí, aí Ô policial, ô policial Tô tentando assaltar ali na garagem 2 Tão tentando assaltar na garagem ali, doutor Ali na garagem, ali do lado, ali, ó Eu acho que não vai não A garagem ali do lado, doutor Porra, mano Aí tá louco, véi Aqueles caras não vai ali, não, véi Tem um cara de Tiger Lima Com duas pessoas Então é ele Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá De coisinha aqui, ó Máscara branca Ele tá apontando uma arma, mano Tá apontando, tá apontando Vou dar um picudão e vou sair avulado Cara, diz, é o seguinte, ó O que esse moleque tá fazendo, mano? Tá seguindo a polícia, véi Cara, a gente não vai conseguir pegar o... Não conseguiu pegar o cara, tá ligado? Sinal tá verde Se eu não ver aí, tá de boa? É o seguinte, a gente vai tentar pegar o... Ia tentar pegar o cara, né, mas só que não deu, véi Então, quebrou Mano, eu tô falando Me leva na porra da... Da desgrama da garagem, véi Já tá na mecânica, cara Não tá tranquilo, então Depois você não reclama Poxa, pô Tá na mecânica, já tá na mecânica Demorou, demorou, né Guys, eu tô mandando ele me levar na porra da... A garagem não tá me levando, né De boa, irmão De boa Vai, sai da... Sai da parada do carro, vai Sai do carro Eu vou assumir essa porcaria desse carro dele Vou sumir, véi Caralho Caralho Mano, deu sorte, cara Essa aqui não tem ninguém aqui, véi Deixa eu ver se esse carro aqui é bom Eu tenho que comprar um gol Essa porra, véi Vai, deixa eu te pegar um Deixa eu ver se é bom Oxe, caralho Do nada Bora, 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 bora Eu achei que os caras iam roubar nós, porra Caralho, que susto, véi Quem é que tá aqui de moto Caralho, que susto, porra Por isso que eu dei uma acelerada É mentira, mano Não, não, não Não ia deixar não Aqueles caras apareciam do nada, porra Você é doido Eu sabia que você ia conseguir Então eu já acertei o pé, filho Nossa, bicho idiota Deu sorte Quanto tá querendo vender ele? 250 Todo o seu Meu Deus, ele capotou o carro Calma aí, deixa eu ver Caralho, véi O cara capotou o carro, véi Que bicho burro, mano Meu Parabéns, parabéns, irmão Tá dirigindo bem aí, hein Caralho Caralho, doido Pô, mano, mas se você dá ré, véi Você for passar um carro que não passa esse carro E agora? Como é que você vai virar isso, véi? Cheio de parada errada aí dentro Você tomou o carro aqui, véi Caralho Mano, esse cara ia ser pego pela polícia Quando ele saísse, mano Quero ver como é que vai fazer Mano, cuidado que eu tô ouvindo A polícia tá circulando aqui em volta, hein, mano Guys, é o seguinte, mano Eu vou fazer um teste com esses dois trouxas aqui Que é o seguinte Esses pessoal aqui da favela Eles são meio burros, tá ligado? Eles são meio burros Então, esses dois caras É os que fica mais aqui na favela Eu quero explorar o máximo De inteligência desses dois aqui Que eu quero subir eles de cargo Eu vou dar cargo pra cada um ainda Vocês não sabem ainda quais os cargos dele Então, vamos fazer um teste com esses dois trouxas aqui agora Fica vendo É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Nós tô tendo uma tomada de decisão aí Meio burra, tá ligado? Quando a gente tá meio que com pressão, entendeu? Tô escutando VTR Acho que passou ali em cima Tá de boa A gente não é armada, não, né? Ih Você viu o sirene? Viu Escuta aí Tá parando alguém ali em cima, velho Será que é o cara? Não, não Não Porra, aí é osso, hein, mano Vem pra cá Se entrar cara aqui Ó Ouvi barulho, hein Também Tem moto aqui na frente Tem moto aqui, velho Se ele fugiu pra polícia pra cá Ah, mano Só que ia começar a fazer a parada, mano Impossível Aqui embaixo Sobe, 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 sobe Tá fudendo o braço Ah, mano, eu vou dar um chute naquele cara da bicha Pera aí Pode dar um chute nos dois Calma, 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 calma Tá parecendo um idoso, porra, ali, não? Correto Não sei Tem um cara de cabelo gigante e tem um idoso É, dois Dois cabelinhos gigantes Porra Isso aqui tá dando fuga da polícia pra cá Que susto, mano Calma aí, mano A gente vai começar a fazer a parada aqui, velho Calma aí Só porque chegou dois idiotas aqui, mano Cadê? Vamos retomar aqui Vamos retomar Eu parei no ponto que eu falei que vocês são burros, né? É uma parada assim, né? Não, não Não, vocês são, velho Vocês são um pouquinho burros, na moral, velho A parada é o seguinte Eu vou treinar vocês dois aqui Vou fazer algumas perguntas Alguma situação Eu quero ver como é que vocês vão reagir, demorou? Que dependendo do que vocês pensarem É o que todo mundo pensa, entendeu? Certo Entendeu? Então é o seguinte Se eu pegar e mandar vocês correm agora O que vocês vão fazer? Correr, ué Correr Tem que fazer perguntas Perguntas, caralho Ah, subir em laje Vambora Outra ocasião aí Fica andando Fica andando Fica andando Fica parado não Fica andando em círculo Isso Fica andando em círculo Por quê? Aí, ó Tá aprendendo Tá aprendendo aí, ó Por quê? Por quê? Exatamente Pra exercitar O sangue ficar quente aí, ó Fica andando Não, mas fica andando em círculo Não é um pião não, pô Fica andando aí, caralho Anda aqui, ó Em volta do círculo Aqui, eu falei, ó Em volta do círculo, ó Aqui tem um círculo Você anda em volta Aí, caralho Agora é o seguinte Vou botar ocasiões aqui Quero ver como é que vocês vão sair da ocasião Por quê que parou? Continua, continua Vambora, continua aí Vambora, hein, ó Resposta rápida, eu quero, hein Tem dois caras olhando pra nós ali, mano Que porra é aquela, velho Que susto do caralho, velho Ah, é aquele susto Ah, é um susto Dois idiotas correndo ali, velho Vai ser cagado, velho Isso, mano Isso é corrida? É, trotinha, tá ligado? Olha isso, velho Que idiota do caralho, velho Vambora, olha só, hein Olha só, hein, ó Presta atenção, presta atenção, hein Tá ouvindo? Tô Demorou Demorou Estamos nós entrando em uma favela, correto? Hum Deparamos com quatro pessoas na nossa frente e estamos em cinco Correto? Correto Como prosseguir? Atira Matar os quatro Por quê? Porque eles estão em outra favela, sem ser a nossa Hum E eu falei que vocês estão armados? Tá vendo aí que vocês não perguntam nada? Só faz? Vocês parecem um rato da laboratória? Tem que perguntar tudo Toda ocasião O que tá acontecendo ali E se a gente tiver de pistola Os caras tiverem de fuzil? Vocês vão atirar só isso? Os caras trouxas lá atrás Não Entendeu? Entendeu? Entendeu Pergunta, cara Tem que perguntar Outra ocasião Você tá andando na rua, tem um gato em cima da árvore O que você faz? Um gato em cima da árvore? Exato Ah, sei lá Pega o gato Trefa na árvore Tira o gato dela Por quê? Vai por preso O gato tá lá Ué, ele não subiu lá? Ele não sabe descer não? Oxe, vai saber Você vê um gato na árvore? Você vai lá tirar ele de lá? Oxe, meu gato já ficou preso na árvore já E aí, todo gato você vê? Você vai tirar da árvore? Ah, depende Se ele estiver mirando Você é bombeiro? Você é bombeiro? Subiu, tem que aprender Eu sou bombeiro Que pariu, hein, mano Vocês estão bem de raciocínio, hein Minha mãe do céu Para aí que deve ser o sangue É muito sangue já Circular na cabeça de vocês já Caralho, que idiota Correndo ali, velho Ui, ficou careca? Vocês já tiraram? Calma aí, eu pergunto Vocês já tiraram? Já 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 tirou, né? Caralho, os caras estão Tipo Aquelas piscinas Que os caras dançam Ao mesmo tempo, tá ligado? Caralho, mano Os caras deitaram juntinho Ao mesmo tempo Ali fazendo a parada, velho Eita, mano Ó, cansou junto Ó Os caras são bons, velho Vambora, vambora Então vocês já tiraram, né? Uhum Vamos supor que tem um cara Naquela parede ali, ó Demorou? Vocês dão 12 tiros Quantas balas pegam nele? Nós dois damos 12 tiros É, cada um dá 12 tiros Quantas balas pegam nele? Nenhum Porque nenhuma foi nele Ah, você tá me bugando, mano Não, bugando por quê, mano? Só responder o básico Porque a gente é bom de tira E a gente acertou a gente Não, 24 É, mas tem Ah, velho E por quê? E por quê que você acertou os tiros nele? Tá vendo? É, vocês não falam, mano Tô falando pra vocês perguntarem as paradas Vocês tudo Tudo atira, porra Pergunta Por que atirar no cara? É pra atirar no cara? Vocês não perguntam Caralho, mano Que isso, mano Vocês parecem lá do laboratório, mano E vocês são a São a cara dos pessoal da favela aqui, mano Vocês são burros muito, velho Que isso, mano Caralho, esse teste aqui, galera Isso é foda, mano Faça o seguinte, faça o seguinte Dá duas voltas aí Dá duas voltas aí Em volta do campo, vai Duas voltinhas em volta do campo Pra poder exercitar a cabeça de vocês aí Vamos lá Ué, mas se eu tá correndo Eu não vou estar exercitando Vai, vai Porque tá faltando sangue É impossível Deve ter alguma coisa faltando aí, vai Algo tá faltando aí, velho Vocês não pensam? Vai indo Viu? Os caras ainda correm ao contrário, tá ligado, mano? Olha isso, velho Os caras correm ao contrário Caralho, mano Caralho, vocês são tão estranhos Que vocês correm ao contrário, velho Vai, continua aí, vai Meu Deus do céu, mano Os caras vêm correr pra lá No sentido horário Correm ao anti-horário, velho Meu amigo Vambora, correndo, correndo, correndo Vai, fazer outra pergunta escorrendo Vai, vai, vai Tá questionando por quê? Vai, 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 mano Corre, caralho Fica junto, fica junto Porra, tô mandando correr pra isso Uma mula, mano Vai, 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 vai Vambora, vambora, vambora Se vocês subirem no pé de manga Qual fruta vocês vão pegar? A manga Por quê? Porque tem manga no pé de manga E mais se tiver um pé de maracujá nele? Não, vai pro pé de manga daí, velho Beleza, beleza Estão pensando melhor, tá vendo aí, ó É isso, tem que exercitar a cabeça de vocês, mano Vai, 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 vai Vai, enterra de mandioca Saci tem duas pernas Como é que é azeite? Em enterra de mandioca Saci tem duas pernas Exatamente Tem, tem ou não tem? Tem ou não tem? Acho que não Cadê, cadê? Ficou muda? Ficou muda? Tem não, tem não Tem não, tem não Tem não, tem não, né Pode crer Vocês já foram lá? Beleza Você parou por quê? Tá cansando? É nada Oxi Faz nada aí, caralho Continua Ó, essa aqui é a pergunta mais fácil que tem Vai indo, hein, vai Vai, quanto corre, hein Quantos gols Pelé fez? Puta que o pariu Caralho, ninguém sabe? Não olha futebol não, velho Porra, meu Deus do céu, hein Não tava presente 1.286 Vambora, vambora, vambora Se a linha é reta, a curva é o quê? É, a curva é a curva Curvada, curvada Curvada Ah, exatamente A curvada Boa, boa Boa, boa, boa Boa, cabelo de aipim Bora, bora Última pergunta Última pergunta, hein Agora é pra acabar, hein Quem constrói casa é o quê? Pedreiro Construtor Mentira Pedreiro e construtor Chega uma coisa aí, mano Vocês são dois caras no mesmo lugar Quem constrói? Quem constrói? Esses nós são pedreiros João de Barro João de Barro Aí, aí Até que enfim Puta que pariu, velho Caralho João de Barro, tá certo Passou por aqui Faz dedo Vai, continua Boa, boa, boa Tá de boa Chega no meio do campo ali pra parar Caralho Que moleque burro Na moral, velho Tem que fazer um treinamento com esse pessoal, gás É osso, mano É uma mula atrás de outra, mano Os caras só fazem mulice, velho Antes de invadir lá Eu tenho que preparar eles, tá ligado? Pra invadir o local lá dos caras de novo Bom Deu pra dar uma aquecida aí Deu pra ver que Agora vocês estão perguntando tudo, né? Tudo pergunta, correto? Que ideia Não vai agir igual um trouxa Para não ser pego e já era, né? Exato Ficar olhando com os olhos E ficar aí, observando esses dois trouxas aí Provavelmente deve ser dois civis aí Disfarçados Pegando um info Passando de doido Tá ligado, né? Não Fica esperto, fica esperto Não dá bobeira aí Mostrando arma pra esses trouxas aí Mas deixa eles escorrer Vem cá, mas por que você tá descalço, velho? Ah, você também Estomou, né, pô? Igual de bactéria no pé, né? É não, pô, fazinho pra saúde Andar de perto de casa de vez em quando Entendi Porra nenhuma que você falou Mas é isso aí mesmo Tranquilo, irmão? Chegou agora, atrasado, hein? Pô, mano Você tá no colo aqui Ah, no colo? Vou fazer massagem aqui pra você, chefe Vai fazer massagem aí, mano? Você é doido? Aí, ó Pra você ficar firmão, caralho Tá ligado? Por nas costas A última vez que botaram a mão em mim Morreu, hein, caralho Não, pô, mas é que não há responsa, caralho Você é massagista profissional? Não, profissional não, entendeu? Cadê sua carteira? Ué, não tenho carteira não, pô Então tira a mão, caralho É, mas aí Fala a verdade O bagulho não ficou melhor aí, não? Ficou porra nenhuma, velho Ah, ficou sim, caralho Pô, ruim de dinossauro do caralho, porra É, para, tipo Cadê? Perdeu o treinamento Perdeu o treinamento, mano Ah, mano Mas vamos fazer de novo aí Passa o que eu faço, minha parte, pô Você é que vai lá fazer Vai lá, vai lá, pô Fica lá no meio da quadra, lá Que eu já tô chegando lá, então Sem fazer Não, calma aí Ué, pô Você não quer fazer, mano? Não, eu quero fazer A gente já fez aqui, já É, mas nem tem quadra aqui Tá vendo como é que você é burro, mano? Não, lógico que tem Não, aquilo ali é quadra? Eita Meu Deus, velho Goku, Goku Cadê o... Ali é quadra? É o campo, mano Você provavelmente reprovaria na porra da Optest, mano Você é burro também? Ah, não faria nada, parceiro O grupo aqui é muito burro Não, não precisa sentir, gente Quem dorme é a bela adormecida Porque as duas são irmãs de quadra e gêmeos É, que tem um cabelo grande que serve de escape Sim, sim Nesse bagulho aí? Ninguém sabe, tá ligado? Mas tem um livro bem escondido que fala isso A história delas, o nome do livro, a história delas Pode sentar aí no bagulho? Pode não, velho Mas se você quer sentar aí, senta aí no colo aí Não, vou esperar o cara vir aí Vai que ele quer que eu sentar aí de novo aí, né? Fazer aqui, né? Deve ter ido lá em outro planeta, né? Tá queimando ali, tá queimando pneu ali, mano Oxi, oxi, oxi 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 Eita, porra! Que que é isso, velho? Caralho, a viatura derrubou o bicho ali, velho Caralho, velho A viatura derrubou o cara, mano A viatura derrubou o tartaruga, mano Caralho, mano Para aí, preciso fugir não, velho Só tem um cara trouxa sozinho ali, velho Também que eu vou entender o que aconteceu ali, né, mano Que isso, velho Olha as ideias do cara, velho Deu um atropeladão ali Daí, a gente vai fazer um ensaio de invadir a favela lá, mano Amanhã vai ter o vídeo de invadir a favela dos caras Então a gente vai tentar pegar o barco, velho Tem que ter barco pra invadir ali, velho Não, eu pedi perdão, ele quer o dele aqui Ai, doutor Vocês me desculpam aí Tranquilo? Eu vou fazendo alguma coisa e atrasar a lenda Se eu for aí Entendi, entendi Pô, vi vocês correndo ali, pô Não, não, não Tá tudo bem? Tá tranquilo, doutor? Não, não, tô tranquilo O que é isso, doutor? Tem que não tá mais Você vai até que ir pro hospital? É, eu vou lá até que ir pro hospital, velho Nossa senhora É, estamos aqui no local aqui Estamos dando uma olhada pra ver se... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá aqui no hospital, vamos ver Meu Deus do céu, olha a merda que deu, velho Olha a merda que deu aqui já, velho Primeira coisa que a gente ia fazer Já deu merda a polícia dando uma porrada, velho Vamos esperar o patrão chegar aqui A gente vai pegar quantos balão? Sim, senhor Você pode estar tirando o capacete aí? Sim, senhor, é porque eu tava com a moto ali Ah, é porque esse capacete aí você já sabe, né? Não, esse capacete aqui pode usar, doutor Não tem problema Pode usar ele? Ele pode? Pode, doutor Não vi nada na lei Ah, o poxa aqui me derrubou da moto Sim, sim, sim Ali o patrão Vamos ao trabalho, vamos ao trabalho os senhores aí Pô, não cobram o dinheiro desse caso Focado o cará, tiozão? E esse capacete aí? Trouxa do caralho Tomou no ratão, mano O bicho voou, velho Caralho Cadê, cadê? Onde vocês estão? Já estão lá na... Tá, tá indo pra aí, tá indo pra aí É lá em cima, né? É um negócio de pesca, né? Não, é aqui perto da lagoa Da lagoa principal dos pescadores, tá ligado? Então, pô, é ali na parte do deserto ali Ixi, sei mesmo Tá, tô indo aí Caralho, velho Deixa o trouxa lá agora, filho Cara, que se dane, mano Do lado da loja com a doze Demorou Tô indo aí já Irmão, se eu cair dessa parada aqui Você vai tomar, hein? Vai, vai Esse barco aqui é o único que tem ali na frente? É Porra, só tem lugar pra dois Mas dá pra entrar mais gente aqui atrás? Dá de quatro Quatro pessoas, dá, né? Então Dois barcos deles já dá, velho Faz o seguinte Mete o pé E desliga o motor Desliga Desliga o motor Ó Ele não tem impulso, tá vendo? Que a gente vai ter que chegar lá Sem o motor ligado, entendeu? Pra os caras não ouvir Aham Então Ou a gente vai ter que fazer alguma coisa Pra distrair ele Pra eles não ouvir o barulho da água Sei lá Soltar um fogo Alguma coisa lá perto Tá, gai Esse aqui vai ser provavelmente o barco Que a gente vai utilizar A gente vai fazer teste Pra poder invadir o local lá Da parada deles, tá ligado? Lá naquele lugar Acabei de dar de frente com uma VTR Provavelmente vou ser abordada É aqui, ó É aqui, né? Também no atragimento Aí, para aí Para aí, mano Sabe estacionar não, mula? Pula aí, tem meio de água Caralho, mano Vai tomar ele no tapetão Aí, caralho Pula aí, ó Aí, porra Cai na água não, mano Meu Deus Você é mula, caralho Caralho, mano Caiu, chefe Caralho, mano Que burra Ele deu uma arrancada Com o motor do carro Do coisa Vai ser dois, mano Cabe quatro ali dentro, né? É, né? Então vamos pegar só mais um Fazer um teste logo cheio Tá ligado? Pô, melhor só esse barco aqui mesmo Vem aqui, traz aqui Traz aqui o barco Será que é quatro barcos? Quatro pessoas mesmo? Vem lá Então vamos fazer o teste agora, porra Sai do motorista Sai do piloto aí Que você é burra Rapidinho Meu Deus do céu Eu molhei tudo, mano Puta que pariu Já perdi tudo, velho Meu Deus Calma aí, calma aí Deixa uma coisa aí Que eu tenho que mostrar pra vocês Que você tem que fazer Calma aí Vai, senta aí Ih, vou sentar aqui Na moral, mano Ai, ai Ó, vamos pensar o seguinte Ó A favela daqueles caras É aquilo ali na nossa frente Tá vendo? Aquele negócio vermelho ali A gente tem que chegar lá De um jeito que eles não Possam ouvir o motor Então a gente tem que meter o pé Tá ligado, ó Meter o pé E dar um jeito de desligar ele, ó Antes de ouvir agora, ó Mas aí o barco não vai Tá vendo que ele tem pouca velocidade, ó É É muito arriscado, ó E essa porra tá ligando sozinho, mano Se a gente botar as roupas de mergulho aí, véi Ah, o barco tem que estar aí na direção, tá ligado? Mas tá muito lerdo, ó Tá vendo? Se a gente botar as roupas de mergulho aí E parar no certo ponto Depois vai por baixo A gente pode fazer essa, tá ligado? É Deixa o barco ancorado A gente desce mergulhando Tem que proteger bem a arma, né? Ó, tá vendo? Aqui ele tá aí, ó Acho que não dá ruim, não Ué Deixa eu pegar aí, caseira, a roupa Vambora Tem, mano Qual que é aí? Qual que é o barco? Aqui no barco, esse cara... Não cai na água, né, véi? Como é que ele não cai na água? Olha que mentira, véi Olha que mentira Olha que ele não cai na água Eu tô querendo derrubar ele, não vai, véi Tá, agora como é que a gente vai levar esse barco lá pro local, mano? Ah, eu sei de lá pra cá Então, chefe, mas eu não consegui entender uma coisa, né? O que é que muda esse aí do outro lá que nós pegou? Esse daqui qualquer um pega Que ele lá tem que ter um emprego Rapaz, o recrutinho aqui é fobadão, véi Não, não, não Acho que o GPS acusa nós Vai saber que nós estamos aqui É, exatamente Aquele ali é registrado, porra Ele lá é registrado Esse aqui a gente aluga Você tem certeza que vai passar aqui esses barcos? Olha lá, hein, mano Eu acho que não Pelo lado Olha lá Olha pra onde a gente tá indo Não tem mais volta Não tem mais volta Então vai, então Ele falou que dá Então vai, vai, vai Calma aí, calma Deixa eu passar Agora eu tô aqui na frente Calma, calma, calma Devagar 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 Meu Deus do céu Mano, esse barco é muito grande pra passar aqui, véi Vai dar bom, vai dar bom Pode ir, pode ir Pra levar lá pro outro lado Porque do outro lado não tem como pegar barco Olha as ideias desses caras Meu Deus Vai devagarzinho que dá bom Tô indo, tô indo Não sei se o sualho do barco vai aguentar, tá ligado? Não vai aguentar, pô Os caras aqui de trás aqui estão metendo louco, hein, mano Os caras de trás estão metendo louco aí, mano Aí, aqui é o sualho Aí, cara É, mano, essa aguinha aqui é boa, hein Cadê, cadê, cadê Vambora, vambora Calma aí, calma aí, calma aí Que meu óculos tá ruim Vai arranhar, vai arranhar Meu Deus Meu Deus, mano Calma, calma, vai tomar, vai tomar, vai tomar Calma, 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 calma Calma Que isso, mano Eu ia tirar meu óculos aí Caralho Calma, calma Calma, vou tirar o óculos aqui É, meu óculos deu ruim aqui também E acho que encalhou o barco, viu Olha lá, Zé, coraram ali Meu Deus Você caiu aí mesmo? É mesmo? Aham Não, não Dá acelerada pra frente aí que vem Vai, 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 vai Vai ter que salvar Acelera, acelera Acelera pra frente Vira o barco, mula Bora, cara Pô, você é na peruca Vira o barco, vira o barco Não tem como voltar ali não Aí, vai, vai, vai Boa, boa, boa Boa, boa Boa, mula Cuidado aí Vai, 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 vai Não é porcar dois no mesmo lugar não, caralho Caralho, tataruca Calma aí, mano Não é corrida não, caralho Vai, vou passar por cima Mano, olha a treta, mano Ó, esses barcos Vai ter que ficar aqui Pra gente fazer o negócio, mano Vou voltar aqui de novo, não Isso que eu trouxe o kit reparo, cara É isso aí, ó Pode crer, vambora Trouxe também? Trouxe, lógico Guys, eu vou descer aqui em primeira pessoa, mano Caralho, olha o caminho que a gente tem que fazer pra levar os barcos, mano Não, mas tá suado o barquinho, tá firmando Só a gasolina, só a gasolina, só a gasolina do bagulho desse Tá de bom, pra mim tá de bom Mano, semente, só tá no gasolina Esse barco aqui é movido a energia solar Solar? Mano, bati alguma coisa aí, eu acho que era peixe, velho Cuidado porque é uma pedra do emí Cuidado, cuidado Meu Deus Nunca vi uma tartaruga encalhar, velho Olha isso, olha isso Eita, porra Que isso, irmão Que isso Vambora, galera Vamos levar esse barco lá pro local lá, mano Você é doido, velho Olha o caminho dessa desgrama, velho Vambora, vambora Eita, caralho Olha a imagem, olha a imagem Panorâmica, ó Olha a panorâmica, tiozão Eita, mano, aqui vai dar ruim se eu ficar nessa imagem, velho Eu não tô vendo o barco, tiozão Mano, vai dar ruim Quase que eu vou reto, velho Cara, eu tirei a visão, velho Vamos aproveitar o seguinte, mano Tem uma favela na direita Vamos nela, logo, agora Vamos passar ali Vambora, ela tá aqui perto Passa mil, passa mil perto, calma Vamos dar uma olhada, ver se tem alguém Dá uma olhada, pá Qualquer coisa é pescador, cara Será que a gente entra lá, mano? Já? Assim não, né? Não, não tem Ninguém aí, mano Esse fogo tá pegando eternamente ali em cima Hum, a favelinha dos caras aqui, guys Olha, essa favela é outra Que a gente vai ter que vir visitar, velho Eles tão vendendo muita parada, tá ligado? Tá dando prejuízo pra nós, tá ligado? Esses caras dando prejuízo pra nós Porque sabem que eles vendem pra caralho aqui também Que é uma rota boa, tá ligado? Nossa, mas aqui, mano Eu acho que é a pior que tem pra tomar ataque Não, mas aqui é a melhor que tem pra você comprar de barco Pega o barquinho e já era, velho Ou de L também, né? Safe, safe, safe Vamos embora, vamos embora, vamos embora lá Vamos voltar, vamos voltar a deixar o barco posicionado Pra gente invadir lá a favela Ó, fazer o ensaio aqui Último ensaio, hein? Vamos fingir que a gente vai invadir essa favela aqui Vem pra cá Vambora, vambora, guys Última coisinha aqui que tem que mostrar Ó, divide o barco aí Dois dois na hora que for aí Não, pô, vai ser dois barcos Com duas pessoas em cada E aí as outras Eu não sei quantas pessoas vai ter, gente Vai ter que fazer a conta depois Vambora, 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 ó Chegar perto tem que desligar o motor, entendeu? Pra eles não ouvirem, ó Chega em direção, ó Aí na hora do já você desliga, ó Desliga Então, mas se os caras estiverem olhando nós Eles vão rascar nós, né? Mas aí a gente entra de noite, né, mula? Aqui, ó Aqui não dá nessa favela Porque ela é muito calma, a água E a praia também atrapalha muito É, lá vai ser de verdade Não, mas aqui é muito fácil entrar na favela dos caras Você é doido, velho Sabe o que que pega também? Lá tem a escala por trás Os caras pra bagunçar a entrada principal Chama a atenção deles do outro lado Nós entra pela retaguarda aqui Rascam Sim, sim Vambora, vambora Nossa favela, o objetivo é a outra lá que tá metendo no outro Vambora, guys É só isso aí Espero que vocês tenham gostado Vamos ver amanhã qual o resultado final dessa parada aqui Que vai acontecer, mano A gente vai fazer a invasão Tá ligado? Pro barco, terra e... Só não vai ter ar, tá ligado? Porque a gente não tem L ainda Então, valeu, falou Até o próximo vídeo, velho E... Fui Ó o barcão Ative like Fui E... Fui Pra galera Fui Ser